Vem para o feirão da bolsa de veículos! Aqui você faz o bom negócio! E aproveita as melhores ofertas já na tela, saber o TSI por R$ 25,900, o Ford K por R$ 54,900, o Mobi Like R$ 47,900, o S10 por R$ 38,900, o Corolla XEI 2021 por R$ 130,900, o Olho C3 exclusivo R$ 44,900, e o Cruze LT por R$ 62,900. Na Francisco Junqueira? 23, 23! E o WhatsApp da loja? 3625711 ou 997441337. Feirão Bolsa de Veículos! Aqui você faz o bom negócio! Quer financiamento com juros baixos? Vem para cá!